Salve rapaziada, beleza? Drops Games mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou demonstrar aí, galera, pra vocês o meu Neo Geo CD. Essa belezinha aqui que demorou bastante pra conseguir o meu. Eu já cheguei a ter dois funcionando ao mesmo tempo, faz tempo, uns 5 anos atrás. Me desfiz, me arrependi e acabei tentando comprar de novo. Comprei 3, galera. 3, isso mesmo. Comprei 3 unidades, mano, e nenhum deles estava além do jogo, cara. Tentei regular leitor, tentei trocar leitor, não consegui recuperar eles, cara. Não leu o jogo. Acabei passando pra frente. Tem até um aqui que tá com a febre do rato aqui ainda, ó, tá desmontado. E tem mais um que não está lendo, que foi vendido com o inscrito do canal, que ele comprou, que ele falou que vai tentar arrumar. E acabei conseguindo o meu funcionando, cara. Tem uns dois meses, mais ou menos, que eu comprei esse Neo Geo CD. Não trouxe ele pro canal ainda, então decidi fazer esse vídeo aqui mostrando o meu Neo Geo CD pra vocês, beleza? Então se você for novo por aqui, já se inscreva no canal aí, deixa seu likezão e bora pro vídeo, porque o vídeo tá top. Então, rapaziada, esse meu Neo Geo CD também tem esses jogos aqui originais que eu vou mostrar pra vocês, tá? E também vou testar o console aqui em vídeo pra vocês. E, galera, o Neo Geo CD é um console bem legal de se ter na coleção. Infelizmente, dá muito defeito aí no leitor, na lente. Porque muitos colecionadores, muitas pessoas aí que pegam só pra jogar mesmo, acabam usando mídias alternativas no Neo Geo CD. O que é bem ruim, cara, porque a unidade ótica do Neo Geo CD é um pouco difícil de você achar pra comprar. E também é difícil de você achar pessoas que fazem manutenção nele, infelizmente. E, cara, é bem triste porque aí dá muito problema no leitor, você acaba perdendo seu Neo Geo CD por usar mídias alternativas. E se você tem um Neo Geo CD na sua casa, eu aconselho você não usar mídias alternativas no Neo Geo CD. Eu costumo usar em outros consoles, mas no Neo Geo CD, por exemplo, e também aqui o 3DO, são consoles assim que são difíceis, cara, de você achar funcionando, são difíceis você achar filezinho. E, cara, então se você tem um funcionando, cara, preserve ele, preserve o seu 3DO, porque se der problema na lente, você vai ter um grande problema aí pra trocar, ou pra tá comprando um outro 3DO ou outro Neo Geo, vai pagar muito, cara, aí funcionando, beleza? Então se você tem um Neo Geo CD aí, conserve-o, porque é bem complicado aí de arrumar um Neo Geo funcionando bonitinho, beleza? Eu tive de comprar 3, mano, comprei 3 unidades aí pra na quarta conseguir um Neo Geo funcionando. Talvez foi um pouco de azar também, não sei, mas se tem 3 que eu peguei que não estavam além do jogo, justamente é um console bem ruim aí em questão de leitor, assim, né? Você usou mídias originais e ele conserva por muito mais tempo aí, né, cara? Por exemplo, aqui, ó. E o Neo Geo CD eu aconselho vocês a usarem mídia original, porque o Neo Geo CD não é caro, cara. Não é caro os jogos originais de Neo Geo CD, os jogos originais de Neo Geo CD vai sair em torno de uns 100 reais, 150 reais. Então se você for comparar, se você tem um Neo Geo CD, você não vai ter dó de pagar 100 reais em um jogo original pra manter seu Neo Geo CD funcionando redondinho, lendo tudo bonitinho, beleza? Então tenta conservar seu Neo Geo, seu 3DO, seus consoles, tipo Playstation 1, beleza, porque o Playstation 1 você compra de monte aí, vem de unidade ótica, você acha mais fácil. Então esse é o conselho que eu dou pra vocês, galerinha, o Neo Geo CD, Atari Jaguar CD, sei lá, 3DO CD, esses videogames que são mais difíceis de você achar de CD funcionando bonitinho e são mais caros, não vale a pena usar mídia alternativa, beleza? Se você pode usar mídias originais em todos os consoles, se tiver condições de comprar os jogos originais, o que é bem difícil de todos os consoles pra Saturno, Dreamcast, etc, tenta conservar todos porque é muito importante, a unidade ótica é muito importante estar conservada, né? Até porque sem ela, como é que a gente vai jogar, né? Tudo bem que o pessoal tá fazendo várias coisas aí pra colocar cartão de memória dentro do console, não sei o que, isso e aquilo, tem gente que curte, tem gente que prefere jogar com o próprio disco, né? Eu acho que todo mundo prefere jogar com o próprio disco, joga com essas alternativas, assim, de colocar o cartão de memória, justamente pelo preço, né, de você pagar na mídia original, e também pela dificuldade de você achar os jogos originais, né? Tem muitos jogos que a gente acaba não achando, então a gente acaba procurando essas alternativas pra acabar jogando diretamente do console, né? Porque senão você pode jogar no emulador, por exemplo, só que a experiência é diferente, né? Porque aí você não vai usar o controle original do console, etc e tal, beleza? Então vamos parar de enrolação, vou mostrar o Neo Geo CD aqui pra vocês, e é isso. E se você for novo, se inscreve no canal aí, tá? Pra chegar o meu GameCube laranja, que eu prometi pra vocês que eu vou trazer no canal, tá? Logo, logo chega o GameCube laranja, eu vou trazer vídeo dele pra vocês, então vai ser top, mano. Desculpa a falta de vídeo nesses últimos dias, galera, porque eu não tô indo mais pra fila do rolo esses dias, tá? Então, deu uma diminuída no conteúdo aí do canal, beleza? Mas eu vou estar sempre trazendo vídeo pra vocês aí, se inscreve, deixa o likezão pra fortalecer, e é nóis, bora lá que eu vou mostrar aqui, né, essa belezura aqui pra vocês, hein? Bora que bora! Então, galerinha, aqui tá o Neo Geo CD, mano, os controles dele, galera, tá bem novo, cara. Dei muita sorte aqui nesses controles aqui que veio nesse Neo Geo, ó. Olha isso. Tá dando todos os cliques, ó, vocês podem ver, ó. Tá filezinho, cara. Inclusive, os outros Neo Geo que eu tive não tinham essa qualidade aqui no direcional, o direcional estava mais usado, né, cara? Tava mais zoadinho, tava com febre do rato. Esses aqui não, esses aqui tá bem da hora, mano, olha. Os dois estão bem novos. Fontezinha original da Neo Geo, galera. Uma fontezinha, essa fonte aqui é cara, hein, velho. Só essa fonte aqui, galera, separada, só ela mesmo, 200 conto, mano. 180, é o preço que os caras pedem, tá ligado? Porque ela é única, né, velho? Olha como que é a entrada do Neo Geo. Três pino, velho. E aqui estão os jogos, família, ó. Vou mostrar os jogos pra vocês aqui, ó. Tem o Fatal Fury. São todos originais, tá? The King of Fighters 95. Aero Fighters 2. Top demais. Esse daqui, galera, não é o Top Hunter, mano. Se eu não me engano, é outro. Pouzerde. Pouzerde. Tem esse daqui, Double Dragon. Esse Double Dragon aqui, ele tá arranhado, velho. Infelizmente, ele tá arranhado. Dá pra jogar, ó. Tá com essas manchinhas pretas também. Eu consigo jogar, só que quando chega na última fase, deu tchute, mano. Todas as vezes que eu joguei, deu tchute. Na última fase, dava erro. Tem aqui também o Samurai Shadow. Samurai Spirit. E o Samurai Shadow. É o mesmo jogo, né? É o mesmo jogo, os dois. São o mesmo jogo aí. E aqui tá a criança, mano. Tá bem conservadona, velho. Tá bonita pra caramba essa criança. E aqui a entrada de trás, família, ó. Pra vocês que não conhecem o Neo Geo. Essa entrada aqui é o seguinte, ó. Do Neo Geo. Tem entrada RCA normal, comum, né, velho. Da hora, o que é top, né? Facilita bastante. Tem entrada S-Video, o que é bem top também. Dá uma qualidade de imagem da hora. Se você tiver uma televisão Sony Trinitron e conectar cabo S-Video aqui, cabo S-Video na TV, vixi, fica top. E tem essa entrada aqui, rapaziada. Que é a mesma entrada do Mega Drive, cara. É a mesma entrada do Mega Drive, que é bem interessante. Não sei se a qualidade dessa entrada aqui chega a ser melhor do que o RCA. Eu tenho a impressão de ser a mesma coisa, de não mudar nada. Mas enfim, tá aí. Vou ligar ele aqui pra gente testar, tá? O único ruim que a tampa dele não sobe sozinho, ó. Tem que levantar com a mão aqui. Mas... Tá liso o Neo Geo, cara. Tá liso, os controles estão bons. E eu vou testar. Cara, o Neo Geo, rapaziada, ele tinha bastante na locadora, velho. Na época. Só que é o seguinte, ele não chegou a fazer muito sucesso na locadora por causa do seu load, né, velho. O load muito demorado. Então, entre jogar um Neo Geo, jogar um Playstation 1, ou jogar qualquer outro videogame, a galera preferia jogar outros videogames ao invés do Neo Geo. Por causa do load, o load você perdia muito tempo da sua hora. Ou seja, você colocava, tipo assim, uma hora e jogava meia hora jogando e meia hora de load, mano. Aí era osso. Então a galera optava em não jogar o Neo Geo CD nas locadoras. O que fez muitos donos de locadora tirar o Neo Geo CD, porque não valia a pena. Quase ninguém jogava Neo Geo CD na locadora. Porque demorava demais o load. Beleza? Vou instalar ele aqui pra vocês, pra gente testar. Pra mim ver se ele tá lendo ainda bonitinho. Dá até medo de ligar, né, velho. Tem uns dias que eu não ligo ele. Dá até medo de botar o CD e o bichão não lê, né? Ave Maria. Vamos ver se é isso que vai dar bom. Bora aqui, bora. Então vamos lá, rapaziada. Liguei o bichão aí, mano. Já acendeu a luzinha vermelha aqui, ó. Já deu aquela inicialização top aí do Neo Geo CD. Bom demais. Console show de bola. Vamos ver se ele vai ler o joguinho certinho. White for our momentions. Inglês o drop sempre como sempre top demais. Inglês da Febre do Rato. Só bora. Vou esperar o load junto com vocês. Já deu aqui, ó. Push Start Battle. O Neo Geo é dessa forma. Tem esse início aqui também, que é pra você colocar disco aí. Ouvir música, no caso. E vamos dar start aí na Febre do Rato. Só bora. Ave Maria, meu parceiro. Vamos esperar o load junto aí, galera. Pra vocês terem uma noção aí. Como não tinha condições de jogar Neo Geo CD na Lan House. Na Lan House, ó. Nas casas de jogos aí, né, mano. Locadora. Era impossível jogar Neo Geo CD, mano. Não dava, velho. Olha a demora desse load, cara. Você colocava 30 minutos. Você ia jogar o quê? 10 minutos? 15 minutos? 20 minutos no máximo? E o resto era load, tá ligado? Então, a galerinha optava por jogar outros consoles. Mas hoje em dia, todos nós queremos ter um Neo Geo CD na coleção, né? Muito top o Neo Geo CD. Um Neo Geo, na verdade, né? Quem pode ter um Neo Geo AS, né? O Neo Geo AS é muito caro, infelizmente. Você vai pagar em torno aí de uns 2 mil, 3 mil reais aí no Neo Geo AS. A gente pode até conseguir comprar o Neo Geo AS, mas o difícil é manter os jogos, mano. Olha aqui o demo. Aquele muito clássico, hein? Vamos escolher aqui. Só que os jogos, cara, tem jogo até de 8 mil, 10 mil reais. 15 mil reais já vi jogos de Neo Geo AS. 2, 3 mil, tá ligado? O jogo mais vagabundo você vai pagar tipo mil reais, mano. É, osso. Não dá pra ter Neo Geo AS. Surreal. Vamos colocar aqui, galera. Koff 95, classicão. Koff 95 só dá pra escolher de Team Edit? Não, cara. É. Boa. Tem o modo de escolher 3 e tem o modo de escolher um de cada trio, né? Qualidade de áudio é outro, né, cara? Não tem jeito. Qualidade de áudio no Neo Geo é diferenciado. Você pode até jogar Koff em outros consoles, mas se você... Aí, outro load, mano. É surreal, galera. Qual a possibilidade, meu parceiro? Não tem como a gente jogar isso daí na locadora na época, velho. Não tem como, cara. Não tem como, mano. Era muito demorado. É muito demorado, né? E aí, olha o load, olha o load, mano. Da hora que eu liguei o game, a gente não entrou no jogo ainda, velho. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um console top aí, né, cara? Lindão. Bonito pra caramba. E se eu pudesse ter um Neo Geo ES pra manter também, né? Comprar jogos, cartuchos, eu teria também. Olha o áudio, galera. Top demais, mano. Tá funcionando redondinho o meu Neo Geo, mano. Muito bom esse Neo Geo. E aqui, galera, quando acabar a luta tem mais load, mano. Não vai pensando que acabou não, velho. Quando acabar a luta tem mais load. Um jogo bem caro de Neo Geo aí, galera. É o famoso Metal Slug, mano. O Metal Slug é uns querem desconto. Tem jogos ainda mais caros de Neo Geo, mano. E olha pra você ver como que é lindo, mano. O áudio, tudo. É bem fiel ao arcade mesmo, tá ligado? Ó, bem top, mano. Aí, mais um load, galera. A luta acaba. Ou seja, cada batalha, cada luta que você fizer. Você tem que passar por um load pra você jogar outra luta, mano. Então, é sem condições mesmo o Neo Geo CD, meu parceiro. Você vai gastar duas vidas aí pra zerar dois jogos. Beleza? Então, vamos testar aqui o Aero Farts pra vocês verem, galera. É porque a leitura dele, pessoal, é de 1x, mano. A leitura do Neo Geo CD é 1x. Então, é bem lenta mesmo, cara. Tem o Double Dragon. Vamos testar aqui o Aero Farts. Eu acabei de quebrar a capinha dele aqui, ó. Quando eu tava gravando esse vídeo, deixei cair tudo e quebrou a capinha. Sou um burro mesmo. Eu sou um merda, meu irmão. Só bora, então. Coloquei aqui o Aero Farts 2. E vamos ver se vai dar bom, mano. Jogão, rapaziada. Nossa, que delícia jogar Aero Farts 2 no Neo Geo, mano. Vocês não têm noção o quanto é maravilhoso jogar. Vou até zerar, mano. Depois do vídeo aqui, vou finalizar o vídeo. E você tá maluco? Vou zerar esse aqui, velho. Muito bom, velho. Deixa eu dar aqui um Play Friends for Moments. Push, button, press, start. E só bora. Vamos ver se vai dar bom isso aí. Vamos lá, fim. Decepciona, não. Aí, ó. Já tá lendo de novo. Mais um load. Mano, se dava até preguiça de trocar de jogo, né, velho? Porra, vou trocar de jogo aqui. Você é louco. Nem anima a trocar de jogo. Olha isso, cara. Vamos esperar o load junto aí, família. Vamos esperar o load junto, mano. Vamos esperar nada. Vou adiantar, velho. Tá maluco. Pronto, galera. Já é outro dia. Acabou de terminar o load. Mano, que jogo, moleque. Que jogo, meu parceiro. Olha o áudio, velho. O áudio é diferenciado. Não tem como, velho. Que jogo, meus amigos. Que jogo, mano. Pra jogar no Nelgel, velho. Ah, não acredito. Mais um load. Ah, esse é rápido. Esse é rápido. Muito bom, cara. Olha isso, galera. Vamos lá. Dar um tiro aqui só pra vocês sentirem a pressão do áudio. Você é doido, velho. Tá maluco, meu parceiro. Bom demais, molecote. Você é doido. É que com a mão aqui não vai dar pra jogar, mas... Pra vocês terem uma noção. Quanto é gostoso jogar um... Um Aero Fighters aqui no Nelgel, mano. Bom demais, meu parceiro. Esse console realmente é top, né, velho? Olha o áudio, cara. Olha a trilha sonora. Realmente é um baita console, galera. Se vocês tiverem condições de ter um Nelgel AES na coleção de vocês, é bom ter. Mas se você não tiver um Nelgel CD também, você vai curtir bastante. Beleza? Então é isso, família. Tamo junto. Obrigado pra você que acompanhou o vídeo até aqui. Eu vou zerar aqui meu Aero Fighters agora. Tamo junto. É nóis, Drops Games. Bora tacar fogo em tudo. Bora que bora, meu parceiro. Só bora. Só bora. Bebe do rato. Ave Maria.